A CIDADE NO BRASIL 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 E na hora eu escolho agora E na hora eu escolho agora E aí, pois agora é, e nada, e nada, a discência que eu passar E nada é, e nada, e nada é só que eu sou a lei Mas e nada é, e nada, e nada, a discência que eu passar E nada é, e nada, e nada é só te acordar G эп dוכia, garanteia G abençoe foi Jesus de Maria G abençoe fr 여러분들 Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Se tem que mancou, vem kadın a biar Fomos ligados nos trabalhos Fomos ligados nos trabalhos Se tem que mancou, vem dominated a pian Nós não somos ligados naALSA no PODEGAD Quando ele está rápido Com a número de capó Com a capa Com a número de piedades Com a número de fofos Com a capa Já não me venha com c Não me venha com c Não me venha com c Você é do dia na cama no giro Você é do dia na cama no giro Eu sou terra com c Aplausos 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 Obrigado.